O Instituto Federal Campos Poços de Caldas realizou a quarta edição do IEF Portas Abertas. O evento reúne escolas, alunos e professores da cidade e também da região. A ação também é voltada para o público de maneira geral que queira conhecer as estruturas, cursos e projetos do Instituto. O foco é realmente apresentar à comunidade a estrutura que a gente tem aqui. E não só de ensino, mas também a pesquisa e a extensão que é desenvolvida aqui pelo corpo docente e pelos técnicos administrativos. Envolve muito o projeto de extensão e pesquisa. Quem visitou o IEF também pôde conhecer mais sobre os carros elétricos, noções de robótica, entre outras várias áreas que existem na instituição. Essa é uma parceria muito importante que o Instituto desenvolveu com a Prefeitura, o DME e a PUC. E no caso são dois projetos grandes, um de mobilidade urbana e também o desenvolvimento de energias renováveis. Está disponível para visitação eles conhecerem aqui os laboratórios de informática, o laboratório da parte de elétrica, eletrônica, os laboratórios de biologia. E na prática está sendo apresentado para eles o funcionamento no dia a dia, para que eles tenham mais esse interesse com a pesquisa mesmo. Você vê na prática como funciona aquilo que eles aprendem na teoria. No curso de eletroeletrônica, os alunos apresentaram um robô de Lego que foi feito pelos próprios estudantes. Aqui a gente está apresentando os robôs que a gente fez na nossa aula de introdução à robótica. A gente tem um kit da Lego, aí a gente monta a partir do manual e depois a gente faz a programação. E aí a programação o professor passa para a gente, o que a gente pode fazer com o robô ou não. A gente tem uma aula por semana, é uma aula de uma hora e meia. A gente demorou três semanas para montar esse robô que a gente fez com essa aula de uma hora e meia, mas ele é complicadinho, mas a gente consegue fazer mais rápido. A Giovana é aluna do Colégio Municipal. Ela gostou bastante da visita, especificamente do laboratório de biologia. Eu achei excelente, adorei. Eu quero vir para cá estudar aqui. Já decidi a minha profissão, vou fazer biologia, que eu adorei ver os negócios dos bichos.